Em Terra e Paixão, para ficar com as pedras preciosas, o personagem de Tony Ramos mandará o capataz dar cabo de Aline. Ela lutará pela própria vida, mas não resistirá por muito tempo. Por sorte, Caio verá Ramiro pelas redondezas e encontrará a jovem desmaiada dentro do curso d'água. Ele correrá até a produtora rural e a salvará, com direito à massagem cardíaca e até respiração boca a boca. Não fala agora. Recupera o ar. Respira fundo. E isso pedirá o filho de Ágata. Você me salvou. Mais uma vez eu te devo a minha vida, responderá ela, que o beijará como recompensa. E ainda tem mais. Marino vai ouvir os depoimentos da professora e de Caio, que terá salvado a vida da amada mais uma vez. Ela detalhará como Ramiro terá tentado matá-la afogada no rio que fica em sua propriedade. Já o produtor rural relatará que terá visto o capanga do pai sair correndo ao dar de cara com ele depois do crime. Caio também confirmará que terá encontrado a linha inconsciente nas águas. O delegado irá atrás de Antônio e contará sobre denúncia formalizada pela vizinha dele. O fazendeiro chamará Ramiro e questionará o jagunço na frente de Marino na maior cara de pau. A viúva. Mas ela tá viva. Vai soltar Ramiro. Acontece que o Ramiro esteve comigo o dia todo ontem, tratando de assuntos relativos à plantação. É minha palavra contra a dela. Olha aqui, essa linha é tão briguenta que já deve ter feito inimigos em toda a cidade. Só não pode o dedo para um inocente como o Ramiro. Assim que Marino sair, ele começará a berrar com Ramiro. Incompetente. Não sabe nem afogar uma moça? O capanga afirmará que deixou a vítima boiando e ouvirá, pois ela se salvou. Ah, eu estou cercado de incompetentes. Se pudesse, eu te dava uma boa surra. Mas a lei proíbe. Agora que já foi denunciado não vai fazer nada. Estamos de mãos atadas. Mesmo esse delegado, que se vende por um relógio, seria obrigado a fazer alguma coisa. Estou de olho em você, Ramiro. E mais. Ramiro solta um animal peçonhento no armário de Berenice a pedido de Irene. De caso com o ricaço, a golpista vai dar de cara com uma cascavel em seu armário. A cobra terá sido colocada no móvel para dar um bote nela. Ramiro fará isso a mando de Irene, mas acabará revelando toda a verdade ao ser pressionado pela dona do bar e Kelvin. Para finalizar, Caio pede graça em casamento. Eu quero que você se case comigo. Caio, você amava o Daniel. Eu amava o Daniel. Eu quero que você assuma o filho dele ao meu lado, dirá Graça. Caio ficará confuso a princípio, mas acabará aceitando a proposta, principalmente depois que Antônio prometer deixar a Lini em paz. Caso o filho se case com Graça. E a própria protagonista o incentiva a fazer isso para cuidar do legado do irmão dele. Graça decidirá se entregar de vez a Caio, após o protagonista aceitar a proposta de casamento dela com o objetivo de assumir o filho que a loira diz ser de Daniel. Só para se ter uma ideia, a viúva gostará tanto do beijo do cunhado que dirá a mãe que não será nenhum sacrifício ter que morar com ele. Após topar se casar com Graça, Caio passará a ter vida social. Ele será obrigado a trocar as noites no bar por jantares com a sua família e a da noiva. Rapidamente, ele se cansará de levar broncas por causa da sua falta de etiqueta e pedirá ajuda de Luigi para aprender a se comportar nos eventos. O italiano vai começar do básico, como tomar banho antes do jantar. Logo o resultado ficará evidente e deixará até Irene de queixo caído. Essa história começará quando encontrar o clã da loira para comemorar que vai se amarrar. Será assim que ele se referirá ao casamento e será repreendido pela madrasta. Ela também falará do fato de ele chupar o molho do macarrão servido. Luigi vai se meter e explicar que na Itália é normal passar o pão no resto de molho que fica no prato. Depois, a sós com o ogro endinheirado. O personagem vivido por Rainer Kadett vai explicar que não mentiu e que Caio nem precisa se preocupar com o que Tadeu e Gladys estão achando dele. Tu podia mangiar e de ponta cabeça, enfiar o dedo no nariz. Soltará o vigarista. Caio estranhará e dará uma gargalhada. Fazer o diabo. Aquela famiglia está doida para casar a filha. Aceitaria qualquer coisa que tu fizesse. Eles não estão procurando o cavaleiro nem o nobre. Mau marito, detalhará Luigi. O filho mais velho de Antônio pedirá para o cunhado ensiná-lo as finuras. Não quero mais passar vergonha. A graça vai ser minha mulher. Vou ter que conviver com essa finura a vida toda. Eu nunca fiz questão de pegar o garfo do jeito certo. De cortar com a faca, acho uma delícia comer frango com as mãos, revelará o produtor rural. Caio terá de tomar banho para jantar, pentear a crina e até usar terno e gravata em algumas ocasiões. Luigi o ensinará a não fazer cara feia para pratos que não gostar e obrigará até a engolir fígado de boi, alimento que o rejeitado odeia. Eita! Quero só ver o Caio todo engomado. Será que o lado ogro dele vai sumir? Para não perder nada. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Até mais!